Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai fazer é estes shorts aqui, ele é um shorts envelope, tá? A minha voz não está saindo, eu estou super doente e eu vim gravar o vídeo pra vocês, então ó, dá um joinha aí porque esse daqui tá merecendo, hein? Pessoal, eu usei esse, pra fazer esse shorts envelope um tecido que eu recebi da Theodora Tecidos, aquele crepe de seda, gente, olha que maravilhoso que ficou o shorts pra usar agora no ano novo, tá? Eu optei por colocar com uma blusinha azul, mas uma blusinha branca, rosa, fica lindo. O shorts dele é super simples de fazer, pra comprar esse tecido eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, tá certo? Só você clicar que direciona você direto pra comprar esse tecido. Se você quiser aprender a fazer então esse shorts envelope aqui, super tendência, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então como combinado, né? Eu voltei aqui com o tecido recebidos lá da Theodora Tecidos e a gente vai fazer então o vídeo que mais foi votado, que foi o shorts transpassado, tá? Tô vendo aqui que eu coloquei ele ao contrário. Deixa eu mudar aqui, ó. Ó, na verdade deixa eu mostrar pra vocês, aproveitar que eu tirei aqui, ó. Ele tem lado certo, se você ver, tá vendo que as flores estão todas pro mesmo, tudo jogada pra cima, né? Então esse tecido ele tem lado certo. Então eu dobrei o meu tecido aqui na dobra, vou colocar aqui, olha, a dobra do tecido, que aqui é na dobra do tecido, vou cortar duas vezes aqui, não tá pegando, ó, dobra do tecido e vou cortar duas vezes isso daqui, que vai ser aqui o nosso shorts transpassado, tá certo? Só colocar aqui o molde no tecido duas vezes e cortar na dobra do tecido, tá? Tirando já frente e costas do nosso shorts, ok? Tirando já frente e costas do nosso shorts, ok? Tirando já frente e costas do nosso shorts, ok? Gente, esse shorts, ele é muito simples de fazer, tá? Já cortamos frente e costas, certo? Então, a gente vai pegar aqui, olha, ó, tá vendo que a gente já cortou frente e costas? Então, você vai pegar e vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai fechar aqui, olha, este cavalo. Então, é só passar uma costura aqui, olha, na parte do cavalo dos seus shorts, já deixando ele fechado. O que mais que a gente já vai fazer? Já vai fazer a barrinha dele todo. Então, você vai vir aqui, olha, e vai fazer a barrinha dele aqui embaixo e nas laterais. Só nessa parte de cima aqui, que não precisa, que é a parte onde a gente vai colocar o cos, tá? Então, fecha o cavalo e faz a barrinha dele todo aqui. Do jeito que você preferir. Se você quiser dobrar duas vezes, você dobra. Se você quiser dobrar só uma vez, você dobra. Como é só passar uma costurinha reta, eu vou passar uma costura aqui e aí eu volto pra gente colocar o cos no nosso shorts. Então, pessoal, olha, eu já fiz toda a barrinha aqui, tá vendo? Como eu disse que eu ia fazer e unir o shorts. Agora, a gente tem que fazer essa parte do acabamento aqui do cos, tá vendo? Olha, eu já fiz de um lado e vou fazer com vocês aqui o outro. Como que a gente faz esse acabamento? Você vai pegar e você vai tirar com a fita métrica a medida total aqui, tá vendo? Olha, dessa parte aqui do seu cos. E aí você vai cortar uma tira, olha, eu não tinha tecido suficiente pra cortar uma tira muito grande, tá? Então, olha, o meu cos aqui, ele tá com... 72 centímetros, tá? Então, eu cortei uma tira com... vamos ver aqui. É uma tira reta mesmo. Se você quiser cortar maior, você corta, porque ela fica bem legal, bem maior zona pra amarrar, pra ficar aquele lação. Eu cortei uma tira com 1,44m, que é o que deu aqui. E eu cortei ela na largura mais fina, tá? Porque eu tinha pouco tecido. Então, você vai cortar e aí você vai fazer tipo um viés com ela ali e encaixar na sua costura. Primeira coisa, você vai dobrar aqui a tira ao meio e achar o meio da tira pra encaixar ali no meio da sua costura. Aí nós vamos vir aqui, olha, e vamos dobrar, aí você vai fazer assim, ó. Eu até passei no ferro, mas não vincou muito bem. Então, você vai dobrar a sua tira desta forma, olha, na largura que você preferir. E vai encaixando aqui no cos dos seus shorts, tá? Como eu disse, vai sobrar tira, tem que sobrar tira nas duas laterais, que é pra gente fazer as amarrações, tá? Ó, então eu venho aqui, meio com meio, e aí a gente vai alfinetando aqui, ó. Então, é só ir encaixando agora o cos, tá? Pra depois passar uma costura. Ó, eu vou fazer isso daqui em toda a volta dele, e aí eu volto pra gente ir pra máquina e finalizar o nosso shorts, tá certo? Tchau, tchau! 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 E eu peço desculpa pela minha voz mesmo, só vim gravar porque eu tinha prometido pra vocês que essa semana ia um vídeo pro canal ainda, né? E pelo jeito eu vou começar 2019 doente. Mas, vamos que vamos, né pessoal? A vida é assim. E tá aqui então o resultado final. O molde tá disponível no site do 36 ao 56, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!